Na última quinta-feira, a Polícia Militar lançou a Operação Tiradentes. Foram dois dias de ações. O principal objetivo da operação era inibir crimes e ocorrências nesse feriado prolongado. A operação teve início na Avenida Tiradentes, em Rolândia, se estendeu para alguns bairros da cidade e também para os distritos. Nós fizemos blitz, tanto educativa quanto também para fazer a averiguação de documentação, pessoas embriagadas. Fizemos operação de saturação também, que daí foi abordagem de diversos indivíduos em pontos de tráfego. E isso abrangeu tanto os distritos de São Martinho, Bartira, aí os bairros São Fernando, Rosângelo, Santiago, área central também. Na sexta-feira continuou as mesmas operações, operação blitz, operação saturação, operação presença, que daí eram as viaturas fazendo PBs, que são pontos bases em esquinas, onde havia movimentação de pessoas e alguns comércios abertos. Durante a noite de sexta-feira, também novamente blitz, operação saturação. E a nossa operação terminou mesmo daí no sábado pela manhã, com operação presença no centro da cidade, na área comercial da Rua Saguaragi também. E quais foram os índices e os resultados dessas operações? Então, nós tivemos diversas abordagens a veículos, pessoas abordadas também, por conta da operação nós não tivemos casos de embriagueza ao volante, não tivemos furtos, roubos, a diminuição desses crimes foi muito considerável, não tivemos nesse final de semana. E durante a operação também foi abordado um veículo, e daí dentro desse veículo nós encontramos 30 gramas de entorpecente junto com dois indivíduos. Pelo fato dele estar sem carteira de habilitação e o veículo estar com algumas pendências, foi feito o recolhimento desse veículo ao pátio do Detran. Rolândia teve bons índices e resultados nessas duas semanas com feriados prolongados. Os índices de criminalidade, eles diminuíram consideravelmente, né? E é isso que a gente espera, a gente faz essas operações justamente para prevenir os crimes, né? E na próxima segunda-feira, dia 1º, que é comemorado o Dia do Trabalhador, a Polícia Militar de Rolândia irá dar continuidade a essas operações na cidade. Novamente, por ser um feriado prolongado, as pessoas acabam abusando um pouco de bebida alcoólica e tudo mais, então a gente vai fazer novamente, né, operações para prevenir isso, para prevenir, né? Prevenir acidente de trânsito, pessoas embriagadas no trânsito causando acidente, prevenir também crimes, né? Tanto furto quanto roubo ou qualquer outro crime, né? Porque essa ostensividade de uma viatura, né? De um policial fardado, ele já faz com que ocorra essa inibição, né? De crimes que as pessoas porventura venham a cometer aí contra as pessoas do bem.